Fala seus faixa preta, de boa rapaziada, e aí como vocês estão? Suave, tranquilos? Promessa é dívida, promessa é dívida, eu falo pra vocês, por quê? Ontem eu fiz o react barra análise da partida entre Boca Juniors e Corinthians e eu falei que eu iria fazer o react do Palmeiras, do jogo do Palmeiras É rapaziada, fiquei um tempo sem postar vídeo, mas tá ligado né? Vou fazer em consideração a vocês, os palmeirenses são monstros, sem clubismo Problema de um corintiano analisar um jogo do Palmeiras, não vejo problema nenhum Isso é entretenimento né rapaziada? Então, sobe a vinheta! Rapaziada, você que não conhece o canal, tá vendo o canal aí pela primeira vez Já deixa aquele like, deixa a inscrição aí no canal pra poder ajudar o canal a crescer Deixa seu comentário no vídeo, eu leio todos os comentários Leio todos os comentários e respondo todos vocês, beleza galera? Se você quiser dar feedback, sugestões, tamo junto rapaziada E o Palmeiras que vem escalado com Everton no gol Marcos Rocha, Kuvetsit, Kusevich Eu sempre erro o nome desse maluco, velho Gustavo Gomes, Jorge, Gabriel Menino, Danilo, Atuesta, Rony, Rafael Navarro e Gustavo Scarpa É um time bom né rapaziada, é um time bom A gente sabe que esse time aí do Palmeiras tem qualidade Eu não sei qual que tá sendo a real intenção do Abel Ferreira Se o Abel Ferreira tá deixando aí os titulares na Libertadores E o... tá tentando fazer uma mescla Mas assim, sempre que eu vejo os jogos do Palmeiras Mais ou menos o Palmeiras sempre mantém o mesmo time É exceção em algumas peças né Bora assistir esse jogo né Vamos ver esse jogo, vamos ver se o Palmeiras vai vencer essa partida Eu acredito que sim né O Emelec assim, não é uma equipe tão difícil assim de ser batido né Então eu acredito sim né Eu quero que o Palmeiras perca na verdade né Mas eu acredito sim que o Palmeiras ele sai com resultado positivo Ainda mais jogando em casa né velho Palmeiras é dominante jogando em casa Esse maluco aí, Rafael Navarro Ó, bela enfiada do Rony mano O cara perdeu o gol velho Scarpa velho Ó, quase hein mano Scarpa é muito bom jogador né velho Scarpa é muito bom jogador, eu gosto muito dele No Corinthians ele seria titular com certeza Seria o titular de Vitor Pereira Bela jogada né velho Fingiu que ia pra um lado, foi pro outro Quase o gol do Palmeiras velho Olha Surpreendeu o goleiro hein Gustavo Scarpa é monstro mano, cê é louco velho O cara tem muita qualidade velho no cruzamento O goleiro espalmou velho É rapaziada, a falta é com o Gustavo Scarpa mano Sempre né velho Ó o Palmeiras É rapaziada, o Palmeiras pressionando bastante né Esse primeiro tempo Que raiva velho, que raiva do Corinthians Que o Corinthians não foi atrás do Gustavo Scarpa velho Na época eu lembro que quando ele saiu do Fluminense O Corinthians e o Palmeiras na verdade duelaram aí pela contratação Porém na época, se eu não me engano o Corinthians estava muito ruim A situação financeira estava muito ruim E não consigo comprar o Gustavo Scarpa Mas cê é louco mano É um ótimo jogador esse cara Ô louco, bolão hein velho Palmeiras já começa o segundo tempo atacando velho Rafael Navarro é monstro também né mano Gosto muito do futebol dele mano Ó o cruzamento velho O chute do Danilo velho Danilo que foi convocado né E tá metendo gol pra caramba né velho Danilo foi convocado e tá metendo gol pra caramba velho Merece, muito merecida a convocação Tá jogando demais velho É rapaziada, segundo tempo o Palmeiras ainda não conseguiu fazer um gol hein Ó o lançamento Ó o goleiro velho Esse goleiro tá trabalhando hein mano Ortiz mano Esse goleiro tá pegando todas velho Tô louco E quase velho pro Rony mano O Rony é chato velho Outro jogador chato mano É chato mano Corre pra caramba velho Cê é louco mano Ó o Dudu Dudu desequilibra velho Ô louco Conseguiu ainda velho Dudu é chato também velho Outro cara chato mano Queria muito que o Dudu tivesse no Corinthians velho Outro jogador que Corinthians e Palmeiras disputaram né Golou Ah gol dos caras velho Danilo de novo mano É rapaziada Tava zicando aqui pra ver se o Palmeiras É não tem jeito não velho Que fase do garoto Danilo hein velho Moleque tá iluminado mano Foi convocado pra seleção e tá metendo gol Atrás de gol Cê tá maluco velho Moleque tá jogando demais mano Não sei nem como esse moleque não foi vendido ainda 1x0 Palmeiras Golzinho no finalzinho hein velho Caramba Dava pra segurar um empate pelo menos hein Meleque Tá tirando hein Meleque Ô louco Na cara do gol Ah Rafael Navarro Rafael Navarro não perde gol desse hein mano O Rafael Navarro não costuma perder esse tipo de gol Perdeu gol na cara mano Cê é louco velho Mas o moleque tem crédito né mano O moleque tá fazendo gol pra caramba também no Palmeiras É rapaziada Fim de jogo Palmeiras 1x0 Emeleque Palmeiras jogando em casa Confirmando aí o favoritismo Né A gente já sabia que o Palmeiras ia ganhar do Emeleque E o Palmeiras vai passar em primeiro né Em primeiro na chave dele Na Libertadores E o Palmeiras tá numa temporada absurda né velho Vem de umas duas temporadas absurdas O time do Palmeiras E é isso rapaziada Sei que vocês gostam que eu sempre faço react do Palmeiras Tá feito o react Vamos ver os comentários aí Quero ver o comentário de vocês beleza Tamo junto rapaziada Até mais Falou